Ainda estamos em janeiro, mas a Samsung já anunciou os novos Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra. O trio de celulares premium da fabricante coreana traz novidades em câmeras, praticamente abandona as telas com laterais curvadas e tem conexão 5G. O modelo mais completo é o S21 Ultra. Além de ser equipado com uma quarta câmera com zoom óptico de 10x, ele é compatível com a S Pen e se aproxima da linha Note. A Samsung também seguiu os passos da Apple e confirmou uma notícia exclusiva do Tecnoblog. Pela primeira vez, o carregador e o fone de ouvido não estarão mais dentro da caixa do Galaxy S21. Eu tenho mais detalhes da polêmica e já brinquei com os novos smartphones da Samsung. Bora conhecer? Então vamos lá. O Galaxy S21 e o S21 Plus são os modelos mais normais que trazem tudo que a gente espera de uma nova geração. Telas melhores, câmeras mais poderosas e processador mais rápido. Então a gente continua com uma tela AMOLED nos mesmos tamanhos de 6,2 e 6,7 polegadas, mas agora totalmente plana e com uma taxa de atualização dinâmica de 48 a 120 Hz, que exibe os movimentos mais suaves quando necessário, mas reduz o consumo de energia automaticamente se o aplicativo não precisar de tanta fluidez. O design é bem parecido entre os dois, com um trio de câmeras em uma faixa que parece abraçar o corpo do aparelho, mas aqui a gente tem a primeira polêmica. O S21 Plus mantém a traseira de vidro, enquanto o S21 adota o plástico, repetindo a estratégia do Galaxy Note 20. Alguns até defendem o policarbonato, dizendo que o material não quebra em quedas, o que é verdade, e de qualquer forma a maioria das pessoas deve usar uma capinha que esconde o design do produto, mas é fato que esse não é o acabamento que os consumidores esperam num celular tão caro. Aliás, deixe aí nos comentários, para você, ser de plástico é um impeditivo de compra? As câmeras estão bem parecidas no hardware, mas há novidades no software. Em números, a gente continua com o sensor principal e um ultrawide de 12 megapixels, enquanto a tela objetiva permanece com 64 megapixels e suporta zoom híbrido de até 3x. A Samsung promete uma melhoria no modo retrato, que agora faz um efeito de desfoque de fundo mais natural, com um boquê semelhante ao das câmeras DSLR. Para quem filma, a novidade é o modo visão do diretor. Você pode alternar entre as câmeras traseira e frontal quando estiver gravando, assim como na linha Galaxy S20, mas agora é possível filmar com as duas câmeras ao mesmo tempo. Dá para deixar o seu rosto em um encanto do vídeo, enquanto a outra lente registra o que está na sua frente. Além disso, é possível mudar entre a lente principal, a ultrawide e a teleobjetiva durante a gravação. Recurso funciona bem, mas ficou limitado a Full HD nos meus testes. E, como de costume, em alguns países, como os Estados Unidos, receberão o S21 com processador Snapdragon 888 da Qualcomm, enquanto a versão brasileira será equipada com o chip da própria Samsung, o Exynos 2100. Isso foi um ponto de crítica nos últimos lançamentos de Galaxy, porque o Exynos esquentava mais e oferecia um desempenho ligeiramente inferior, mas a gente ainda precisa rodar os testes no novo chip antes de tirar qualquer conclusão. Um modelo com as mudanças de verdade é o Galaxy S21 Ultra, que traz uma tela de 6,8 polegadas e uma taxa de atualização dinâmica mais ampla, de 10 a 120 Hz, que pode ser usada com a maior resolução possível de 3.200 x 1.440 pixels ou WQHD Plus para os íntimos. O S21 Ultra é o único que continua com uma curvatura nas laterais da tela, mas o detalhe ficou quase imperceptível. E já na tela tem pelo menos três pontos importantes. Primeiro, é interessante ver como a Samsung iniciou a tendência das telas curvas em smartphones premium na época do Galaxy S6 e agora ela mesma está aposentando esse estilo. Outro detalhe é um movimento raríssimo de redução de tela entre gerações. O S20 Ultra tinha um painel de 6,9 polegadas, enquanto o S21 Ultra chega com 6,8 polegadas. E o mais importante é que essa é a primeira tela de Galaxy S com suporte à caneta S Pen. A S Pen é quase uma marca registrada da linha Note, mas agora é compatível com a versão mais cara da linha S. A própria Samsung afirma que isso é uma tendência na linha de produtos da companhia e que planeja expandir o suporte à caneta para, abre aspas, categorias de dispositivos adicionais no futuro. Então, espero que o Galaxy Z Fold 3 dobrável com caneta finalmente se torne realidade. Eu não consegui testar S Pen no Galaxy S21 Ultra, mas já existem duas questões para serem consideradas. A primeira é que a caneta não está inclusa com um smartphone. Você tem que comprar ela separadamente ou então usar uma S Pen de um Galaxy Note. Além disso, disso, o smartphone não traz um compartimento interno para guardar a caneta. Em vez disso, a Samsung venderá uma capinha adaptada para S Pen. As câmeras continuam superiores do modelo Ultra. O sensor principal tem 108 megapixels e adota o mesmo esquema Nuna Binning, que combina 9 pixels em um para tirar uma foto mais nítida de 12 megapixels. Ele é acompanhado de uma câmera ultrawide de 12 megapixels e duas teleobjetivas de 10 megapixels, uma com zoom óptico de 3x e abertura f barra 2,4, outra com zoom óptico de 10x e abertura f barra 4,9. A existência de duas teleobjetivas pode melhorar o zoom, já que os poderes da lente de 3x e da lente de 10x podem ser combinados ali para capturar imagens mais nítidas em distâncias variadas. Mas eu fico em dúvida quanto à capacidade real da câmera de 10x com uma abertura tão pequena, especialmente quando o cenário estiver mais escuro. Eu tive acesso limitado ao produto antes do lançamento, em um ambiente controlado, mas eu certamente vou testar a lente teleobjetiva nessas condições no review completo. Mas uma polêmica de todos os Galaxy S21 é que, pela primeira vez na Samsung, os celulares não serão vendidos com carregador e nem fone de ouvido na caixa, confirmando a informação exclusiva publicada pelo Tecnoblog em dezembro. O principal argumento da Samsung é o mesmo da Apple, que removeu os acessórios no iPhone 12, proteger o meio ambiente e tornar os produtos mais sustentáveis. Então, oficialmente, a Samsung diz que muitos usuários de Galaxy estão reutilizando acessórios que já tinham e fazendo escolhas sustentáveis em seu dia a dia. Para a Samsung, abre aspas, A remoção gradual dos adaptadores de tomada e dos fones de ouvido da embalagem do aparelho pode ajudar a resolver questões de consumo sustentável e tirar qualquer pressão que os consumidores possam sentir ao receberem continuamente acessórios desnecessários de carregamento com novos celulares. Fecha aspas. A gente ainda não sabe como que essa questão vai ser tratada no mercado nacional. O gerente de produto da Samsung Brasil, Renato Citrine, diz que a empresa está estudando quais serão as alternativas que serão disponibilizadas para os usuários que desejarem o carregador. Eu não duvido que, pelo menos num lançamento, a fabricante adote uma estratégia de oferecer o carregador de graça, até porque em lançamentos anteriores, quem comprava um Galaxy S ou Galaxy Note costumava receber um carregador sem fio, um fone de ouvido ou até um smartwatch de brinde. O fato é, a remoção dos carregadores, pelo menos nos smartphones mais caros, é uma tendência. Era só alguma empresa dar o primeiro passo para que todas as outras tivessem a liberdade de seguir o mesmo caminho e estão seguindo agora. O Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra já foram homologados na Anatel, mas ainda não tem preço nem data de lançamento revelados para o mercado brasileiro, a única certeza é que eles não serão baratos. O Galaxy S20 Ultra foi lançado por até R$ 8.500 em março de 2020 e, quase um ano depois, ele ainda é vendido na faixa dos R$ 6.000 pelos grandes varejistas. Com o dólar mais alto e o suporte ao 5G, é provável que os celulares fiquem mais caros no Brasil. A análise completa dos aparelhos será publicada em breve. O que vocês querem saber sobre eles? Então deixem aí nos comentários e aproveitem para responder uma pergunta. Vocês usam cartão de memória no celular? Quanto de espaço que vocês estão usando no smartphone hoje em dia? Dê um joinha para ajudar a divulgar o vídeo e confiram as especificações completas com todos os números e sopas de letrinhas lá no Tecnoblog. Eu sou Paulo Riga e fico por aqui. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!